De dentro do carro, um delegado da Polícia Civil filma Túlio Costa Xavier, de 23 anos, que está de blusa azul, e o adolescente, de 17 anos, conversando na porta do fórum. Note que eles estão com uma sacola. Em uma outra lateral do fórum, que fica em uma das suas mais movimentárias de Divinópolis, um investigador registra o momento em que Túlio entrega a sacola para o adolescente, que já está dentro do fórum. A ação continua, e esta imagem mostra vários presos dentro da cela do fórum. Um dos detentos, que está algemado, joga um barbante para fora. Segundo a polícia, o adolescente amarra a sacola, mas a linha arrebenta. Eles tentam mais uma vez, até que acabam desistindo. O adolescente entrega a sacola de volta para Túlio. A operação, montada pela Polícia Civil para flagrar o esquema, aconteceu no fórum de Divinópolis, quando Túlio tentava ir embora. Acompanhado da namorada, de 17 anos, que não aparece nas gravações, foi surpreendido pelos quatro investigadores e pelo delegado. No momento em que eles saíram do fórum, desistindo da ação, saíram do fórum, eles observaram a presença dos policiais civis e imprimiram fuga. Aí iniciamos a perseguição e conseguimos prender o maior Túlio Costa Xavier. E a namorada dele, menor infratora, ela também foi presa na residência dela. Na sacola que Túlio e o comparsa tentavam entregar aos presos, foram encontrados 12 celulares, três cuecas com bolsos e drogas. Na casa de Túlio, a polícia ainda prendeu um tablet, dólares e euros. Depois desse caso, a Polícia Civil recomendou que a direção do fórum reforce a segurança, já que essa não é a primeira vez que bandidos tentam entregar drogas para presos que estão no local. Segundo as investigações, agentes penitenciários relataram que já chegaram a encontrar sacolas e outros objetos dentro das celas do fórum. Segundo a polícia, na cela estavam sete detentos, levados ao fórum para participar de audiências de instrução. Durante o depoimento, Túlio tentou se explicar. Ele sabia que essa droga e esses objetos seriam destinados a um detento, provavelmente a algum amigo dele. No entanto, ele nega o que tinha, o conteúdo da sacola. Ele fala que apenas o Lucas, o menor infrator, que sabia o que tinha na sacola. Ele não confessou a prática do crime. As investigações sobre o caso continuam e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. A polícia vai tentar identificar quais os detentos receberiam os objetos e o menor já foi identificado. Enquanto a ele, serão tomadas as providências cabíveis nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.